Quem vê pensa que fala muito inglês, né? Na verdade o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês sobre o intercâmbio que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui em Rockford, uma cidadezinha super fofa que fica no estado de Minnesota, bem pertinho do Canadá. Aqui é muito frio, como vocês podem ver tem muita neve aqui atrás. Hoje está marcando menos 5, mas a sensação térmica menos 15, nós já chegamos a pegar menos 24. Gente, é um frio que eu não sei explicar, gente. É realmente muito difícil, mas está sendo muito legal, uma experiência bem diferente. Então, gente, a instituição que eu estou estudando é a YUN, que é Youth with a Mission. É uma instituição cristã, não tem nenhuma ligação com uma igreja específica. E o programa é o ECO, que é o English Cross Cultural Orientation. Ou seja, isso é muito mais do que um curso de inglês, porque aqui você tem a oportunidade de vivenciar muita coisa da cultura americana. E está sendo muito legal. Então, já faz dois meses que eu estou aqui estudando e estou feliz porque eu já consegui desenvolver um pouquinho mais a parte da conversação, que para mim é uma das coisas mais difíceis no inglês. Aqui o dia funciona, assim, todas as manhãs a gente tem a parte de gramática em sala de aula. E aí no período da tarde a gente tem atividades diferentes. Como, por exemplo, nós já fomos para jogo de basquete, nós já fomos para jogo de hockey, nós já fizemos city tour em Minneapolis, que fica a 45 minutos aqui de Rockford. Já fizemos city tour também em São Paulo. Já fomos para o festival de gelo, que é o Winter Carnival, muito bacana. Já visitamos museu, já fizemos atividades com crianças. Então, isso é muito legal, essa programação que eles têm aqui na base. E está sendo uma experiência totalmente diferente, porque além da gente ter a interação com a cultura americana, a gente tem a interação também com os outros alunos, que vem gente aqui do mundo todo para estudar. Tem gente aqui da Colômbia, tem gente do Peru, tem gente da Guatemala. Então, isso é muito legal. Do Brasil também, então é a mistura de culturas, você vai aprendendo, fazendo novas amizades. Isso é muito gostoso. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, além de você desenvolver o inglês, é um aprendizado para a vida. Então, não importa a idade, eu estou praticamente com 30 anos. Eu vim junto com o Johnny, meu marido, para estudar. Mas aqui tem gente de 18, de 20, de 30, tem até de 40 estudando. Então, é super legal, recomendo para você que está buscando o intercâmbio, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. O preço daqui também é super bacana. São três meses a duração desse curso e vocês podem entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês entenderem como é que funciona. A gente passou por um processo seletivo. Não é simplesmente você fazer a inscrição e você já pode vir participar do curso. Não, eles precisam te conhecer. Você precisa preencher alguns formulários e aí você vai passando os níveis. Aqui você não precisa dominar o inglês. Eles aceitam qualquer nível de inglês. Aí eles fazem as divisões aqui na sala. E é interessante porque você mora na instituição que você estuda. Então, é super prático. Você consegue desenvolver muito além da sala de aula. Você tem o convívio praticamente 24 horas. Bom, espero que eu possa contribuir um pouquinho compartilhando a minha história com vocês para você que pretende vir estudar fora, pretende fazer um intercâmbio, investir na sua vida pessoal e profissional. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos, deixa um recadinho. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando outras histórias com vocês também. Super beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.